Amém. Daniel no capítulo 12 a partir do verso 5 diz E eu Daniel olhei e eis que estavam outros dois Um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio Que tempo haverá até ao fim das maravilhas Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu E jurou por aquele que vive eternamente Que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo Todas essas coisas serão cumpridas Eu, pois, ouvi, mas não entendi Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel Porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim Muitos serão purificados e embranquecidos e provados Mas os ímpios procederão impiamente E nenhum dos ímpios entenderá Mas os sábios entenderão E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta abominação desoladora Haverá mil duzentos e noventa dias Bem-aventurado O que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias Tu, porém, vai até ao fim Porque repousarás e estarás na tua sorte No fim dos dias Amém Podem sentar Irmãos Só a misericórdia de Deus Para nos sustentar Na verdade Bom O caminho Que conduz a perdição Ele é largo e espaçoso E Jesus Cristo falou que Muitos passam por ele Mas o caminho que conduz a vida É estreito e apertado E Jesus falou que Poucos passam por ele A Bíblia tem uma expressão que diz que Os perdidos É como a areia que está no mar Quando nós olhamos as expressões bíblicas Nós não conseguimos ver Uma grande massa de salvos Dentro das atuais dispensações e retóricas do Senhor Jesus Os ensinamentos da palavra A Bíblia enfatiza muito mais uma grande multidão A nível de planeta Terra Comparações terrenas Uma grande multidão de perdidos Do que salvos O número dos perdidos é Eu diria infinitamente maior Do que o número dos salvos Então o que nós vamos ver sobre a terra Nós vamos ver Grupos Que caminham em busca da salvação Mas nós vamos ver muito mais grupos Em direção à perdição É isso que se conclui E você vê que aqui Há algo interessante Quando o profeta Daniel Diz Essa minha Bíblia tem uns mapas No meio dos textos E aí eu tenho que passar Três folhas às vezes Para achar um versículo Então você já está sabendo Né irmão? Diz assim no verso 8 Eu pois ouvi E não entendi Por isso eu disse Senhor meu Qual será o fim dessas coisas? E ele disse Vai Daniel Porque estas palavras Estão fechadas e seladas Até ao tempo do fim Muitos serão purificados E embranquecidos E provados Mas os ímpios procederão impiamente E nenhum dos ímpios entenderá Mas os sábios entenderão Então está falando que Daniel quis entender Mas o que é dito para ele É dito que As palavras Ele não está entendendo Porque elas estão guardadas Elas estão seladas Para um tempo futuro Para o tempo do fim Hoje nós entendemos essas coisas Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim Essas palavras aqui Atravessaram muitas gerações Enquanto eles não adentraram Pelo menos ao século XX Ninguém conseguia entender Nada disso aqui Tudo eram palavras vazias Mas quando entrou-se o século XX E agora o XXI Deus revelou essa enxurrada de coisas As simbologias E um monte de coisas Hoje nós estamos compreendendo Muito bem essas coisas Ao ponto de podermos dar aula Sobre essas coisas Então veja O que que diz É o tempo do fim E o que que está falando A respeito do tempo do fim Muitos serão No verso 10 Purificados E Embranquecidos E Provados Mas os ímpios Os ímpios não Os ímpios vão Proceder impiamente Não vão entender nada E vão Perecer Mas os sábios O que que é sábio É aquele que tem Muitas informações Sábio É aquele que tem Conjuntos E mais conjuntos De conhecimento Entendimento O sábio É uma pessoa Estudiosa Muito estudiosa Uma pessoa que tem Uma grande gama Uma abundância De informações Este é o sábio Esse vai Discernir Esse vai Entender Esse vai Se dar bem Mas os ímpios Procederão impiamente E vão Perecer Não vão entender nada De repente Sobre eles Virá uma repentina Destruição E aqui então A gente volta No verso 10 Serão purificados Serão Embranquecidos Serão Provados Aí ele faz Uma separação Mas os ímpios Ou seja Esses que serão Purificados Embranquecidos E provados Neste grupo Não tem quem? Os ímpios Os ímpios estão fora Ele diz assim Vamos repetir Para você entender Muitos serão Purificados E embranquecidos E provados Aí ele vem E cita outro grupo Mas os ímpios Então o que nós Temos aqui? Purificados Embranquecidos E provados Serão quem? O povo de Deus No tempo do fim E cá entre nós Irmão É como a potássia Do lavandeiro É purificado É provado É provado mesmo Porque a voz Da restauração Que veio Neste final de tempo Para provar O povo de Deus Para fazer separação Do que serve Do que não serve A voz da restauração Ela é terrível E quanta gente Está dizendo o que? Para a voz da restauração Nem pensar Não quero isso não Isso é uma palavra Louca E a seleção Está sendo Feita No meio Do povo de Deus Aliás É no meio Do povo de Deus Eu não canso De dizer aqui Que Restauração É pregar Para Crente E não para ímpio Então Esses que serão Provados Purificados Embranquecidos São os Crentes O povo De Deus Esses que vão Ter que suportar O calor Horrendo Vou usar Essa expressão Da voz Da restauração Que é uma voz Que sai espetando E atravessando Espada em todo mundo E muita gente Não quer aceitar Poucos Vão aceitar Essa voz Mas esses poucos Serão Sem dúvida O suficiente Para que Deus Leve até o fim Os seus projetos Porque nenhuma Folha cairá da árvore Sem que Deus Autorize Nenhum dos projetos De Deus Serão Frustrados Então meu irmão O que está Reservado Para o tempo De fim Provação Como que alguém É purificado A Bíblia Nos compara Ouro A uma joia Rara Menina dos olhos De Deus Você já viu Como é que o ouro É purificado Naquela Siderúrgica De milhares De graus Sei lá Como é que é Aquele negócio Aquela Coisa horrenda Que ninguém Pode nem se aproximar E aqui diz Serão Embranquecidos Vocês sabem Já viu uma roupa Como é que ela fica Branquinha Tem que deixar de molho De molho aonde No cloro Água sanitária Pega um pouquinho De cloro E deixa ele ficar Repousando ali Na tua pele Ou numa parte Mais fina Do teu corpo Para você ver Se não dá logo Uma queimadura E aqui está dizendo Que você Nós Seremos Embranquecidos Significa Que vamos ter que Passar por uma Lavatura Vamos ter que ser Lavado Já viu como é que Se lava uma roupa No tanque Ou então Vamos deixar o tanque É um pouquinho Do tempo antigo Como é que se lava Uma roupa Na máquina Gira para lá Gira para cá Centrifuga Sacode Joga água Bate de novo E tal Nós vamos ser Embranquecidos Purificados E Provados Isto 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 É o que Está Reservado Para o povo Do fim Para mim E para você Estão reservados Provações Lutas Você vai ter que Provar o seu valor Para que Deus Possa te levar A mais gloriosa Dispensação Que o evangelho Tem Para a humanidade Que é O grito da meia noite E o privilégio De retornar No milênio E reinar Com uma autoridade Incrível Por mil anos Com Jesus Cristo Onde pessoas Poderão até Apontar uma arma Para você E você rir E dar ordem Para essa pessoa E ela vai ter Que te obedecer Como se fosse Um cachorro Domesticado Porque a unção E a autoridade Que vai estar Sobre você Será algo Inacreditável Mas Para fazer parte Destes últimos projetos Que tem Arrebatamento Grito da meia noite Grito da meia noite Vai ser um espanto Será um povo Com tanta unção Que mesmo com Anticristo No poder Esse povo Ainda assim Vai ter autoridade Ele vai se ver Cercado Por todos os inimigos E ainda vai ter Autoridade Isso é ser Transbordante Do Espírito Santo É uma experiência Inigualável Que nenhum outro povo Antes conheceu Aleluia a Deus Nenhum outro Nenhum outro povo Antes conheceu Essa unção Do grito da meia noite Nem os apóstolos Chegaram nem perto De conhecer Nem Pedro Cuja sombra Ressuscitava morto E curava enfermo Não conheceu Esta unção Mas depois de que? Provado Embranquecido Purificado É isso Esta é a verdade Mas tem gente Que não está Vivendo esta verdade Tem gente Que ainda não Acordou Não despertou A Bíblia dá uma sacudida Quando ela diz assim Desperta Ó tu que dormes Ressuscita-te Dentro dos mortos E Cristo te iluminará Por isso que eu digo Meu irmão Quer acordar? Não tenha A pena do teu corpo Quando teu corpo Disser assim Estou cansado Você diz assim Vou orar Quando teu corpo Disser não Hoje o dia Já já chega Tu diz assim Vou ler a Bíblia Sabe irmão? Não fica pedindo Jesus transforma A minha vida O que mais Que você quer Que ele faça Por você? É você Que tem que agora Lançar a mão Do que ele te deu E fazer Resolver a sua vida Use o seu livre-arbítrio Decida Você é um crente Você é cheio da palavra Você é cheio do Espírito Parte pra guerra Vai e vence É assim que funciona Meu irmão Eu gosto muito Daquela palavra Que diz Desde os tempos De João Se apoderam Do reino Com Esforço Eu gosto muito Dessa palavra Porque o ser humano Tem mania De ficar num cantinho E dizer assim Ah senhor Quando o senhor quiser O senhor me abençoa Seja feita A sua vontade Irmão Se você tem a terra E tem a semente Vai lá e planta Por favor Está querendo que os anjos Desçam do céu Para pegar a semente Da tua mão e plantar Vai lá e planta Vai lá pegar água E rega Você vai colher Do fruto Das tuas mãos Você vai prosperar Você vai ver A glória de Deus E se nas coisas Naturais são assim Nas espirituais Também são assim Jesus não falou Ajuntar tesouro Aonde No céu Então eu posso Plantar no reino de Deus Eu posso ajuntar tesouro No reino de Deus Eu posso ter saúde No reino de Deus Eu posso ter força No reino de Deus Eu posso ter tudo Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Não fique esperando Nada cair do céu não Porque eu te afirmo O que tinha que vir Do céu já veio Luta meu irmão Não tenha pena Do teu corpo E conheça A verdade Conheça A palavra Aqui está dizendo Para o final Dos tempos Serão tempos Difíceis O povo De Deus Será Provado Provado A Bíblia tem até Uma expressão No meio dessas lutas E provas Claro que o amor De muitos Esfriará E como não esfriará Claro que vai esfriar Os pastores Estão fazendo Das igrejas Apenas Um cabide de emprego Já tem igreja Por aí Até Que está Com carteira Assinada E Fazendo até Como é que chama Aquele negócio Aposentadoria Onde já se viu Meu irmão Religião Não é profissão Religião É vocação Religião É viver Da Fé Religião Não é ter Fundo de garantia Religião É viver A cada dia Da fé Isto é ter Religião Agora Se o meu Objetivo É Fazer da igreja Um cabide de emprego Uma carteira assinada Fundo de garantia Férias Décimo terceiro Eu não estou querendo Servir a Jesus Cristo Eu estou querendo Servir a mim mesmo Eu estou transportando Todo o conceito Do mundo Para dentro da igreja Não Se eu sou um cristão Se eu ando Se eu tenho um ministério Eu tenho que sentar a mesa E esperar que Jesus sirva Se ele não servir Eu fico com fome O tempo que ele me sustentar Mas eu não tenho que ter Da religião Profissão Religião não é profissão Religião é Vocação Purificado Embranquecido E provado Isso é o que acontecerá No fim Dos tempos Mas não é só isso Que vai acontecer No fim dos tempos Lá em segunda Pedro Diz que outras coisas Vão acontecer também Segundo Pedro No capítulo 2 Enquanto você acha Eu vou te lembrando Tem uma passagem Do evangelho Do Senhor Jesus Que ele diz assim Quando vier o filho do homem Porventura Vir o filho do homem É mais uma coisa Que se relaciona Ao fim dos tempos Não é a consumação De todas as coisas Nós sabemos Que ainda vai ter mil anos Pela frente Mas essa questão De fim de tempos Que nós tratamos Numa primeira escala É o que fala Do arrebatamento Do encerramento Da era da igreja Sobre a terra Quando o arrebatamento Acontecerá Junto com aqueles irmãos Do grito da meia noite Debaixo do reinado Do anticristo Esse é o fim Dos tempos Que nós tratamos Que nós nos acostumamos A chamar Mesmo sabendo Que depois ainda tem Mil anos Do governo de Cristo Sobre a terra Então Jesus falou Desse fim de tempos Que está relacionado A isso Do povo ser purificado Branqueado Ser ali tratado Provado Jesus também diz assim Quando vier o filho do homem Porventura Achará fé Na terra Se Jesus está dizendo Quando eu voltar Por acaso Será que Porventura Por sorte Eu encontrarei fé Na terra Se Jesus está dizendo isso Meu irmão Significa que Significa que A possibilidade É de que ele Não encontre Ninguém que creia nele Jesus deixa essa possibilidade Quando vier o filho do homem Quando vier o filho do homem Por sorte Eu vou encontrar fé Na terra Ou seja Esse final de tempo Está demonstrando Que os tempos seriam Mais de trevas Do que de luz Os tempos seriam De mais Angústia Do que paz Porque se não tem fé Cada um Faz os horrores Que bem pensa É a fé em Deus Que nos refreia Uma série de situações Refreia o mundo Quando não se crê em Deus Cada um faz a besteira Que bem quer É o que nós vemos Por aí Então Jesus Quando diz Quando vier o filho do homem Porventura Achará fé na terra Significa que Ele está dizendo assim Poxa Será que vai ter Alguma igreja aberta Quando eu voltar Será que vai ter Alguém crendo No meu nome Será que vai ter Alguém valorizando A minha palavra É isso que Jesus Está perguntando Quando vier o filho do homem Porventura Vai achar fé na terra Ora Mas você está vendo Igrejas aí Com 10 mil 20 mil 30 mil Temos uma igreja Na Coreia Que é chamada Da maior igreja Do mundo Imagina uma igreja Com 2 milhões De pessoas Aonde o líder Lá chegou ao ponto De comprar Terrenos imensos Para fazer eventos O homem se tornou Tão influente Que chegou Até Aos contatos Com a A elite do mundo Presidentes Líderes do estado Das forças armadas O homem é um destaque Tremendo Por aí Já você pode ver Que tem um problema Nessa igreja Porque se um dia Jesus me concedeu Um povo Ou alguma Alguma situação Independente do povo Em que Obrigue O mundo A olhar Para mim Eles vão olhar Para mim E tudo que eles vão Ouvir dos meus lábios Jamais será Um senta aqui Do meu lado Mas se quiser Se quiser entrar Horizontal Eu sempre falarei com ele De cima Para baixo Porque sobre a humanidade Não existe Não existe nenhuma cadeira Que supere a cadeira Sacerdotal Comprada com o sangue De Jesus Cristo Mas o líder Mas o líder da Coreia Tem uma igreja De dois milhões Mas ele senta Com os presidentes Sacerdote Não pode sentar Com o presidente Presidente Pode entrar Na igreja E pode ir sentar O seu traseiro No banquinho Da escola dominical Não vim sentar Atrás do púlpito Atrás do púlpito Só aquele Que ministra A palavra E tem um chamado Jamais vocês verão Meu irmão Um líder de estado Sentado aqui Jamais vocês verão Ele lado a lado Jamais vocês verão Eu tratá-lo Com reverência De autoridade Autoridade Para mim É Jesus Cristo E aquilo que ele institui Quando vier o filho do homem Porventura achar a fé na terra Ah pastor A universal Está aí Milhões de membros Não Não quero saber de universal Eu quero saber de fé Você acha que vai ter fé na terra Quando Jesus voltar? Vai meu irmão Vai sabe por quê? Por causa de mim E de você Só por isso Só por isso vai ter Como Deus já tem mostrado Como vai ser os projetos Se eu levar a minha missão Até o fim Jesus vai concluí-la Tremendamente Mesmo depois que eu partir Vai ser uma coisa gloriosa E o meu galardão Vai ser assegurado Com toda certeza Olha o que diz Segundo a Pedro Capítulo 2 E também houve entre o povo Pelo que será Tardia Quando isso acontecer A sentença está Próxima Porque está próximo O fim O julgamento A consumação O arrebatamento Sobre os quais Já de largo tempo Não será tardia A sentença E a sua perdição Não dormita Irmão Enquanto que Jesus Está dizendo assim Quando vier o filho do homem Porventura achará fé na terra Aqui O apóstolo Pedro Recebendo essa gloriosa revelação Ele diz assim Eles vão estar voltados Para a avareza O desejo de riquezas E bens materiais O povo vai se transformar Num negócio Palavras fingidas Doutrinas de demônio Heresias de perdição E vão negar O próprio Cristo O Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmo Repentindo a destruição E Jesus está dizendo Vai ter fé na terra Quando o filho do homem voltar E lá Em Daniel Está dizendo assim O povo de Deus No final dos tempos Vai ter que ser Purificado Embranquecido E provado Diante desse cenário Irmão Nós não vemos Uma seleção Violentíssima Você acha que um cenário Desse vai escapar Muita gente Provação Líderes Falsos Se levantando Enganando Multidões O próprio Jesus Dizendo Quando eu vier Porventura Eu vou encontrar Fé na terra O que você acha Meu irmão Que você vai encontrar Igrejas lotadas Ou igrejas vazias Se você está achando Igrejas super lotadas Examina com o olho clínico Com mais cuidado E vê se aquilo Verdadeiramente é uma igreja Que tal uma igreja Que tem cara de leão Que tem cinco mil membros É uma grande igreja É mesmo Com pastor deputado Não é igreja Se ele fosse pastor Ele não estaria lá No meio da lama Ele é mercenário Ele tem avareza Ele quer dinheiro Aí você vê Outros movimentos Por aí Universal Universal Mundial Internacional da graça E tem gente E tem gente Que como diz aqui Escritura Muitos Seguirão as suas Dissoluções Pelo que será Brasfemado O caminho da verdade Não é isso que tem acontecido Não O caminho da verdade Não tem sido Brasfemado Passou agora de novo Na televisão aí As imagens Do tempo Do Edir Macedo Novo Negócio de dinheiro Negócio de Arranca tudo Do povo Tira tudo Desse povo É Campanha Corrente Faz um monte De coisa E lá Reunião Dos Abre aspas Pastores Da universal Porventura o caminho Da verdade Não tem sido Brasfemado Não Meu irmão A igreja Não virou Um palco De Brasfemação Quando você Entra em algum Templo E lá Atrás do púlpito Você vê Um político Lá nos Estados Unidos Barack Obama Fez os maiores Esculachos Com a Bíblia Falando de Abraão Falando do Antigo Testamento Como se Aquela Besta Soubesse Alguma coisa Mas Alguém Deixou Ele Entrar O caminho Da verdade Tem sido Brasfemado Sim E eu pergunto Quando vier Jesus Vai encontrar Fé na terra Vai encontrar Sim um Povo Se dizendo Crente Com fé Nos políticos Dizendo que Precisamos De políticos Para guardar A igreja A igreja Sobrevive A dois mil Anos E nunca Precisou De ladrão Nem mercenário No seu Meio A igreja Nunca Precisou De nenhum Estado De nenhuma Arma A igreja É um povo Tão Forte Que sobreviveu Sem armas Porque o sangue De Cristo É a arma Que precisamos E ela Nós temos O caminho Da verdade Tem sido Brasfemado Mas eu te digo O Senhor Jesus Perguntou Quando vier o Filho do homem Porventura Achará fé na terra Eu tenho que dizer Para ele Senhor Se tu vieres Nessa terra No tempo Que eu estiver Vivo Tu acharás Fé na terra É o que cada um Decide Meu irmão Uma vez Eu estava Com um jovem Seminarista Que depois Virou pastor Na denominação Batista E nós estávamos Num evangelismo Bairro de Santo Cristo Afora Fizemos uma convocação De um evangelismo E distribuir folheto No bairro todo Tal Chegamos lá Na hora do evangelismo Ele mesmo Fez convocação Na própria igreja O pastor Convocou Todo mundo Tal Na hora Todo mundo Levantou a mão Que era um bom trabalho Iamos fazer o evangelismo Tal Quando deu três horas Da tarde Eu estava na porta Da igreja E daqui a pouco Ele que já morava Na igreja Saiu De toda uma igreja De quarenta e cinco Membros Todos moradores Do Santo Cristo Fomos Eu E ele Eu e ele Fomos evangelizar E a gente ia conversando Caramba Tanta gente Disse que vinha Tanta gente Falou que ia estar presente E a gente Subindo o morro Suando camisa Folheto pra cá Folheto pra cá Pra lá Botava Conversava com um Caixa de correio Fazendo a obra Até que daqui a pouco Ele para e diz assim É mas Chama Irmão do piraní Mas também não adianta A gente ficar lamentando Muito né Olha o que diz a bíblia Que aí ele abriu Na passagem Falou assim Olha aqui ó Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriará Ele falou isso Naquela hora Sabe o que eu disse Pra mim mesmo Dentro de mim Eu falei Ainda que o amor De muitos esfrie O meu não vai esfriar Irmão O que eu era Alguns anos atrás Nem se compara A minha fé Foi acrescida Sobre maneira O homem que eu era Quando me converti Se ele aparecer Hoje na minha frente Eu mando ele Tomar vergonha na cara Hoje eu sou um homem de Deus Hoje eu creio Hoje eu tenho visto Que verdadeiramente O Senhor é Deus E cada dia que passa Mais eu estou vendo isso A minha caminhada Hoje eu olho pra trás Era apenas uma caminhada Mas eu jamais vou comparar O que eu sou hoje Com o que eu fui um dia Muitas pessoas dizem assim Poxa a gente tem que voltar O primeiro amor Eu digo Pra trás de mim Satanás Que voltar o primeiro amor O entendimento que eu tenho Hoje da glória Dessa palavra E desse Deus tremendo O meu primeiro amor Foi piada Foi paixão de adolescente Meu irmão Hoje eu amo Jesus Cristo A diferença é muito grande Então irmão Veja O que a Bíblia está dizendo Para um tempo Que nós estamos vivendo Chamado o tempo do fim É um tempo de provas De lutas E de igrejas apóstatas Onde Pedro usa aqui Uma expressão do verso 3 E por avareza Sabe o que é avareza? Quando a pessoa deseja Tantos bens materiais Que mesmo que ela já tenha Tudo Ela tenha condições De viver com bens materiais Que ela já tem Por 100 anos Ela ainda assim Arranja sempre Todo dia Ela está arranjando Um jeitinho De conquistar Mais e mais Bens materiais É como uma sanguessuga De bens materiais Que não se farta Jamais Não é o que nós vemos não? Organizações aí Que tem rádios Televisão Que faturam Milhões Por mês Milhões Por mês Mas ainda estão Explorando Pisando Escorraçando Com o povo Arrancando tudo De um povo Por quê? São os mercenários Mas agora Outro detalhe Que eu vou te dizer Irmão Aqui diz Entre o povo Falsos profetas Como entre vós Ou seja Pedro falando Para a igreja Entre vós Também haverá Falsos doutores A outra versão diz Falsos mestres Quer dizer Pessoas que ensinam São mestres São doutores Mas o que eles ensinam É Falso É falsidade É engano É sem vergonhice É pilantragem Mas aqui está dizendo Que muitos Os seguirão Então irmão Voltando Né Ao que disse Daniel No final dos tempos É um tempo de luta É um tempo de prova Você tem que ser Embranquecido Você tem que ser Purificado Olha essa palavra Para o final dos tempos Você tem que ser Purificado O povo santo de Deus No final dos tempos Teria que ser o quê? Purificado Mas já não é povo de Deus Sim É povo de Deus Mas vai ter que ser Purificado Não tem tudo a ver conosco? Estamos aqui pregando Para crentes Pessoas que são Povo de Deus Mas que precisam ser Purificados Precisa abandonar A palhaçada Do jejum A palhaçada Da santa ceia Do senhor Precisam abandonar A palhaçada Das correntes Das campanhas Do subir o monte Para orar Porque o monte É mais santo O povo de Deus Precisa ser purificado Parar com essas ladainhas Com esses reteté Falsa profecia Um monte de sem vergonhice Dentro das igrejas Profecias que não tem Nada a ver com nada Um bando de mentirosos É povo de Deus? É Mas estão querendo Se exaltar Eles precisam ser purificados Para entender Que quem tem que ser exaltado É o nosso senhor e Cristo Eles precisam E nós somos A fonte de purificação Do povo de Deus Nós restauração E é por isso Que eu digo Meu irmão Você só vai sobreviver Se tiver a língua Afiada Como a pena De um destra escritor E se essa palavra For verdade Dentro de você Porque se essa palavra Não for verdade Não for a tua firmeza A coluna Da tua vida Você não vai sobreviver Ela te Autodestruirá Mesmo estando Dentro de você Porque você não pode Ouvir E negligenciar Tem que ouvir E viver Então Muitos seguirão As suas dissoluções Pelo que será Brasfemado O caminho da verdade Agora Aqui diz Que eles vão Pagar Tintinho por tintinho Não vão ficar Sem pagar Nada Interessante Que diz Que o seu A sua sentença E a sua perdição Não dormita E será Diz aqui uma palavra Está prestes a acontecer Não vai demorar Não será tardia A sua sentença Não será tardia Se não será tardia Significa que a partir Desse momento As coisas Logo acontecerão Você vê que Já no final Do século XX Nós tivemos A maior O maior Desfile de apostasia Jamais visto E logo E logo no século XXI Entrou a voz Da restauração E nós já estamos Anunciando Jesus Cristo Vem E quando ele vier Onde esses mercenários Vão se esconder Como eles vão conseguir Se ocultar Para onde eles vão Fugir Para onde E eles já sabem Que verdadeiramente Nós somos o que somos E pregamos a verdade Deus já nos tem mostrado Que ele está Convencendo Lideranças De que nós somos O que somos Deus já tem mostrado Para lideranças Que anseiam Ver o nosso fim Que eles não poderão Nos deter Deus já tem mostrado Para lideranças Que querem ver A nossa desgraça E ver as portas Dessa igreja fechada Que eles terão Que nos contemplar Todos os dias Da sua vida Deus já tem mostrado Para eles Mas eles estão Mergulhados Na avareza Obstinados Eles não querem Abandonar Seus salários Da igreja De 10, 15, 20 mil Para vir sentar No banco de uma igreja Eles não vão fazer Isso nunca Porque eles nunca Se apaixonaram Por Jesus Cristo Eles sempre foram Amigos Das suas paixões Das suas avarezas Mas o nosso Deus Tem levado As nossas mensagens Em CD E DVD E os nossos CD De música Tem entrado Dentro das igrejas E tem cravado Espada Para tudo Que é canto Na mente E no coração Dessa gente Mas eles não Querem se dobrar Porque Deus Porque Deus está Separando O dia Em que eles Serão Abatidos Deus já tem Mostrado isso Tem até uma visão Um sonho Me recordo Que Deus deu Um irmão Aqui Que ele via O pastor Da igreja De onde Ele saiu Sentado Aqui dentro E ele De cabeça Baixa Reconhecendo Que verdadeiramente Aqui estava A voz da restauração E que tudo Que ele tinha Era só ilusão Mas cadê Você vê ele Aí dentro Mas Deus Está fazendo Essa obra Então Meu irmão Essa é a realidade Dos fatos Para esse Final de tempo Não há ilusão É você Fazer a sua parte Como O anjo Fala com o Daniel Ó Daniel Vai acontecer Tudo isso Mas você Daniel Faz o seguinte Permanece Firme Até o fim Cumpre Traduzindo Cumpre Daniel O teu Ministério Tu repousarás Na tua Sorte Tu vai descer A tua sepultura Em paz Tranquilão E depois Você Ressurgirá Daniel Para receber O teu Galardão Então Irmão Para encerrarmos Para esse Final de tempo O que está Predito Meu irmão Não tem Nada a ver Com todo Esse movimento Por aí Que se diz Cristão Evangelico Essas grandes Organizações As pessoas Dizem até assim Ah nós estamos Prosperando Quando você vai ver O que o camarada Chama de prosperidade É um número De pessoas E um dinheiro Que aumenta No cofre Da igreja É isso que é Prosperidade Para eles Nada a ver Prosperidade Para nós É cada um Que se levanta Disposto A morrer Pelo evangelho De Jesus Cristo Esta é A prosperidade Da igreja E nenhuma outra Faz sentido Para nós Amém Até aqui Nos tem ajudado Senhor Senhor